Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, aqui estamos, graças a Deus, no programa Jesus Leão de Judá, aqui na nossa querida Rede Paulista. Vamos agora para a segunda carta, ontem, segunda-feira, nós meditamos na primeira carta, que foi a carta da igreja de Éfeso, lembrando que as sete estrelas são os sete anjos, para cada igreja um anjo, um anjo condutor, aquele que está à frente da igreja, e os sete candeeiros ou candelabros, depende da versão bíblica, são as sete igrejas, as sete igrejas. Quais são as sete igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as sete igrejas. Então, ontem nós meditamos na primeira carta, que Jesus, o Senhor Jesus, Alfa e Ômega, a princípio e fim, enviou ao anjo da igreja de Éfeso. Vamos hoje para a segunda carta, carta à igreja de Esmirna, está em Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Antes, sendo antes, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulações de dez dias. Sê fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meu amado irmão, minha amada irmã, segunda carta, a primeira carta foi a igreja de Éfeso, a segunda carta, a igreja de Esmirna. Uma carta curta, mas muito profunda. Jesus, primeiro, Jesus sabemos que ele é o primeiro e o último. Ele mesmo diz, estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus é o início e o final da nossa vida. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso tudo. Conheça a tua tribulação, diz o Senhor Jesus, Jesus, a igreja de Esmirna. Conheça a tua tribulação, o teu sofrimento, a tua pobreza. Mas tu és rico. Olha que lindo isso, irmãos. Tu és rico. Irmão, irmã, você é rico. Eu sou rico. Você é rica. Por quê? Porque nós temos a maior riqueza, irmãos. E a nossa maior riqueza é justamente a fé em Jesus Cristo. Lembram daquela passagem bonita que está em Atos capítulo 3, quando um coxo de nascença estava lá na porta do templo, chamada Formosa? Quando Pedro e João estavam entrando no templo para orar pela hora nona, às três horas da tarde, e diz a palavra que aquele pobre coxo estendeu a mão pedindo uma esmola, e Pedro disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta-te e anda. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, a nossa maior riqueza não está no ouro e na prata. Tem um lindo louvor, mas um belíssimo louvor, que diz justamente isso. Não quero ouro, não quero prata. Tudo o que eu quero é a glória de Deus. Por quê? O Senhor Jesus, ele diz aqui à igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, embora sejas rico. Por quê? Porque Jesus estava na igreja. Jesus estava com a igreja. E Jesus lutava pela igreja. Jesus, ele estava presente na igreja. Esta é a nossa maior riqueza, irmão. É a nossa fé. Pedro disse àquele coxo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E o coxo se levantou e entrou no templo de Jerusalém, louvando a Deus, cantando, pulando louvores ao Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a nossa maior riqueza. Nós somos ricos porque temos Cristo no coração. Nós somos ricos porque temos Deus na nossa vida. Diz a palavra aí na continuação. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha que forte isso. Por quê? Com certeza a igreja de Esmirna sofria perseguição dos judeus. Porque a igreja era uma igreja cristã, era uma congregação cristã, era uma comunidade cristã. Então os judeus perseguiam os cristãos. E o Senhor Jesus, irmãos, eu quero lembrar que essas palavras são palavras do Senhor Jesus. São palavras do Senhor Jesus. Ele que é o primeiro e o último. E ele chama aquela comunidade de judeus, ali de Esmirna, sinagoga de Satanás. Por quê? Porque havia mentira. E Satanás é o pai da mentira. E diz a palavra de Deus, não temas as coisas que tens de sofrer. Não tenhamos medo hoje também. Assim como o Senhor Jesus diz para a igreja de Esmirna, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Olha, Jesus já está falando. Preparem-se. A tribulação, a perseguição acontecerá. Muitos serão massacrados, serão perseguidos para ser dispostos à prova. Por quê? Claro. Porque a igreja, ela fica mais sensível quando o irmão da igreja está numa prisão pela fé. Não porque o irmão da igreja cometeu um crime. Mas simplesmente por causa da fé, o irmão está sendo perseguido. Imaginamos até, irmãos, aquelas igrejas do Oriente, do Iraque, da Síria. Como fica a igreja na hora da reunião de oração, da Eucaristia, da missa, do culto. Quando eles estão sabendo que muitos cristãos, muitas cristãs estão presos, presas. Olha que tristeza, meu amado, minha amada. Então, meu querido, minha querida, diz a palavra do Senhor, continua a palavra do Senhor nos ensinando. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Seja fiel a Jesus. Como Jesus está falando para a igreja do Apocalipse. Seja fiel a Jesus e você receberá com certeza a coroa da vida no céu. Seja fiel, seja fiel, seja fiel a Jesus e você receberá a coroa da vida. Não da morte, não da morte, mas a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Qual é a morte? A segunda morte? A segunda morte, irmãos, é o lago de fogo e de enxofre. Essa é a segunda morte. A primeira morte é a morte física. Todos nós iremos passar, a não ser que Jesus volte hoje e nos arrebate para o céu. A segunda morte é a que mais nos preocupa, que é a morte da alma, do Espírito. Quando a alma é precipitada no lago de fogo e de enxofre, como diz o livro do Apocalipse. Meu amado, minha amada, Deus abençoe, como abençoou Esmirna, nos abençoe também. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada. Vamos para a palavra do Evangelho. Vamos lá. Acompanhe também na sua Bíblia a proclamação do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, lembrando que a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, a palavra Evangelho. Qual a grande boa notícia? O centro do Evangelho, irmãos, está em João 3,16. João 3,16, que diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o centro do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, não seja destruído, não experimente a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, vamos agora para o Evangelho do dia, João, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 15. João, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 15. Então, lhe perguntou Nicodemos, Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. C. Tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Palavra para a minha e para a sua salvação. Irmão, hoje a palavra do Senhor é uma palavra muito linda, muito profunda, né? Jesus está falando com Nicodemos. Um pouco antes, um pouco antes, Nicodemos, ele interpela Jesus, ele questiona Jesus. Nicodemos era um dos principais sacerdotes do judaísmo, né? Ele foi ter com Jesus e falou, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus disse a Nicodemos, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, irmão. E viver em novidade de vida. Você tem que viver em novidade de vida. Em Romanos 4, está escrito claramente, perdão, Romanos 6, está escrito, São Paulo diz que é necessário viver em novidade de vida. Ser batizado em Cristo, para que morra o velho homem e nasça o novo homem, uma nova mulher. Então a Bíblia diz que Jesus mesmo disse, se não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, irmão. Tem que ressuscitar. Tem que voltar à vida. Aquele que está morto. Aquele que não tem mais esperança. Aquele que está envolvido completamente com o pecado. Morto no pecado. É necessário voltar à vida. E Nicodemos perguntou a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascerão a segunda vez? Ele pensou até que seria o nascimento natural. Jesus aqui não está falando de nascimento natural. O nascimento é apenas uma vez. Como a morte também é apenas uma vez. Em Hebreus 9, 27, Hebreus 9, 27, está escrito na palavra que está determinado, decretado por Deus, que nós morreremos uma só vez e logo em seguida haver o julgamento. Ora, se eu morro uma só vez e já sou julgado por Deus e vou receber segundo as minhas obras, o que eu fiz enquanto estava no corpo, isso está muito claro em 2 Coríntios 5, versículo 10. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e ali cada um receberá pelo bem ou pelo mal que fez enquanto estava no corpo. Então, meus amados, se a Bíblia diz que nós, como está em Hebreus 9, 27, Hebreus 9, 27, é a palavra do Senhor para mim e para você. Ora, se em Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, o julgamento, isso está em Hebreus 9, 27. Ora, se eu vou morrer apenas uma vez e logo serei julgado, ora, então significa que eu vou nascer apenas uma vez. Não tem como nascer várias vezes e morrer apenas uma vez. E nós que seguimos a Bíblia, diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 27, que está determinado por Deus, é decreto de Deus. É decreto de Deus, irmãos. E se está escrito aqui, é assim que vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir. Números 23, 19, diz que Deus não é homem para mentir. Então, se diz a palavra que está decretado por Deus, que eu vou morrer apenas uma vez e vou ser julgado, significa que eu vou nascer apenas uma vez. Uma vez. Então, devemos viver uma vida nova, andar em novidade de vida. Nascer de maneira sobrenatural. Nicodemos aqui, quando Jesus diz que é necessário nascer de novo, ele pensou que iria voltar para o ventre materno, ia nascer novamente, uma segunda vida, enfim. Não. Jesus, ele diz, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. A água e no Espírito, irmãos. renascer pela graça do batismo e pelo batismo no Espírito Santo, nós receberemos todos os dons necessários para a nossa vida cristã, uma vida genuinamente cristã. primeiro nascer de ser sepultado em Cristo no batismo, como está em Romanos 6, capítulo 6. Nós descemos as águas para que ali seja sepultado o homem velho e renasça um homem novo. Então, Jesus diz, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, nascer da água, um novo homem pelo batismo e receber o Espírito Santo para viver em novidade de vida, uma nova criatura no Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele diz, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, irmãos, nós somos conduzidos, conduzidos pelo Espírito Santo. E Jesus diz a Nicodemos ainda, em verdade, em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Ou seja, Jesus, ele viu a glória do Pai. Está testificando aqui que ele viu a glória do Pai. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais, irmãos, tem que nascer de novo do Espírito Santo. Uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, que vive em novidade de vida, esta pessoa vai compreender as coisas celestiais. Mas o velho homem, que ainda não nasceu da água e do Espírito, ele é o homem carnal. E o homem carnal não compreende das coisas celestiais, das coisas espirituais. Ele só compreende o que é carnal, o que é da carne, o que é da matéria. Ele não compreende o que é do Espírito. Por isso que Jesus diz, necessário vos é nascer de novo, na água e no Espírito. Portanto, nasça no Espírito Santo, meu amado irmão, minha amada irmã do Senhor. Amém? Coragem, força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus possa abençoar você, abençoar sua casa. E na oração da noite, hoje, peça ao Senhor isso, peça ao Senhor isso. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Uma nova criatura conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, Ele, que é o leão poderoso da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Deus. Amém? 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 Amém?